Sim, no ar telescópio de número 124, estamos juntos pela centésima, vigésima, quarta vez e hoje estamos aqui com a presença dela ao retorno dessa presença maravilhosa desse podcast, Andréa Santos. Tudo bem, Andréa? Como você está? Atualize o seu status para nós. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom retornar, né? A volta dos que não foram, praticamente. E é isso, muito bom estar de volta, estar batendo esse papo com vocês, com todo mundo. Maravilha, duas boas-vindas também ao nosso Eremita, o Eremita que você respeita, Rodrigo Quintana. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, boa noite a todos e todas. Um beijo para o nosso convidado, que vocês vão daqui a pouco saber quem é. Um beijo para você, ouvinte, que está nos ouvindo aí mais uma vez. Olha, já está com o Áries de Caio Fábio, falando na fase de Cristo, na fase bem. Muito bem, também é o nosso convidado que já é da casa, nem precisa ser apresentado, o maior imitador do Sméagol do interior paulista, Jean-Carlo Marques. Tudo bem, Jean? Opa, firmeza, Hernani, valeu. Muito feliz de participar mais uma vez. Sou um ouvinte assíduo, um fã e sou muito feliz por ter sido convidado várias vezes por participar do telescópio. Já estou perdendo a conta, já. Ouvi várias vezes, porque grava muito também, aí não tem como, tem que ouvir, pelo menos ao vivo. Obrigado, viu, Jean, por estar de novo aqui com a gente. Você é da casa. Quando Deus entrega a Moisés a lei que o povo devia seguir após sair do Egito, logo de entrada decreta não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, antes de dizer para não roubar, não matar, não adulterar, Deus diz que idolatria é pecado. Em uma leitura pedagógica da revelação divina, podemos entender, então, que idolatria faz mal. O Catecismo da Igreja Católica apenta para que a idolatria não se refere apenas aos falsos cultos do paganismo. Idolatria também é quando um homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus. E se, para a maioria de nós, é fácil evitar se ajoelhar e fazer orações para bezerros de ouro, outros ídolos bem mais sutis se apresentam e nos cativam nos dias atuais. Ao melhor estilo deuses americanos, hoje nós vamos conversar sobre a idolatria nossa de cada dia, e como nós resistimos, ou não, a ela. Mano, você está cada vez melhor, velho, na boa. Deuses americanos. Você precisa de uma coluna, uma coluna na Folha de São Paulo, por favor. Atenção. Atenção. Um abraço. O editor-chefe da Folha de São Paulo. Vocês estão perdendo tempo aí, gente. Temos um inscrito, um cronista aqui de mão cheia. O Rodrigo aqui, Sando, a minha idolatria do meu ego. Abriu o jornalzinho, abriu o portal, telá, reflexão diária. O cronista. Pílulas de sabedoria. Meu Deus do céu. Pílulas de sabedoria. Vamos fazer um caderninho do telescópio? O Brasil não... Assim, na verdade, assim, agora eu vou falar alguma parada séria. Ô, Hernandes, você tem esses textos todos salvos, assim? De abertura? De abertura? Tem, no site da Crentaços, entrem no post de cada telescópio e a abertura tá lá. Depois dessa bola rolada, assim, que ninguém percebeu. Ah, o público. Entrem lá. Mas obrigado pelo elogio, Rodrigo. Já que você fez o ensejo, né? A gente, quando escolhe os temas do telescópio, óbvio que as pessoas não têm como saber a intimidade das nossas amizades. Mas a gente acaba escolhendo a partir de coisas que a gente tá vivendo e meio que foi um casamento essa proposta que eu fiz com algo que você está experimentando. Então, eu gostaria de convidar o irmão a pegar a palavra, pegar o bastão da palavra e nos dizer qual o primeiro ídolo com o qual você tem batalhado nos últimos dias aí. Como a gente pode se inspirar na sua história. Tem alguma palavra no Celebrando a Recuperação que eu te escuto, eu te vejo? Eu nunca participei, eu não sei. Não, não. É só, tipo, é só apresentação. Que é, oi, eu sou o Rodrigo, sou o filho amado de Deus, salve Jesus Cristo. Ah, essa. Essa aí. Então, manda bem. Essa é a frase de apresentação. É, e aí o pessoal fala, oi, Rodrigo. Oi, Rodrigo. Ai, ai, obrigado. É, então, a gente tava conversando, eu e o Hernani, esses dias, e na verdade, conversando por canais. Tanto quanto peculiares, né? Mandei uma coruja pra ele. Não comum sinais de fumaça, né? Pombo, correio, coruja. Ao bom estilo Potterhead. A gente tava se comunicando por canais nunca antes explorados, né? De comunicação. Não, não era o Telegram, não era o Signal, não. Era, era apenas outros canais paralelos, porque eu tomei uma decisão em conjunto com a, com algo que ia acontecer. Eu ia ter que vender o meu celular, e eu, em vez de me preparar pra vender ele um pouco mais pra frente, quando eu fosse comprar outro celular, eu decidi comprar, vender ele antes de eu ter qualquer celular, pra eu poder ter um tempo sem celular. Obviamente que não é o único ídolo da minha vida, a única luta que eu tenho, mas eu quis fazer isso como uma experiência também. E tô aí. Continuo sem celular, faz uma semana e um dia sem celular. Sem nenhum tipo de contato com o celular. WhatsApp e tal. Eu uso apenas alguns veículos de comunicação paralelos, né? Tipo, mensagem do Facebook, às vezes eu dou uma olhada, ver se tem alguma mensagem importante. É, porque a gente não sabe se você morreu, né? É, então, tem umas pessoas que procuram, é. O cara não responde mais nada, o outro não responde. Fala, meu Deus, sequestrado. Então eu dou uma consultada pra ver se alguém tá me procurando desesperadamente, né? E tem o iMessage também, que eu uso pelo computador. O Macbook tem essa vantagem de comunicar-se com outros... A Apple tem um cérebro, né? Entre os ricos, né? Quem não tá no clube, não conversa. Mas a Apple se comunica, os seus aparelhos se comunicam entre si. Então a gente consegue fazer isso com o aparelho dos Apple. Mas quem não é, a gente conversa com o iMessage ou o message do próprio Instagram também, às vezes eu converso, pra ver se tem alguém procurando, se tem alguma coisa mais séria, né? Porque a verdade é que, assim, eu tenho percebido algumas coisas importantes, assim, nessas primeiras semanas. Talvez eu não estabeleci um tempo. Eu deixei pra ver, tô vendo quanto que dá pra ficar e tô caminhando, tô caminhando. A hora que aparecer a oportunidade de eu comprar um celular, eu vou comprar e vou voltar, obviamente, né? Aquilo que o Hernanente constatou é que hoje não tem como você ficar sem completamente. Mas pelo menos por um tempo, pra você perceber algumas coisas, é importante. E uma das coisas que eu percebi é que, assim, você é achado. Você não precisa se preocupar com... Ah, nossa, vão ficar sem comunicação comigo, como vai ser? As pessoas te acham, as pessoas te encontram. E isso é uma preocupação que a gente tem, gera uma ansiedade em nós. Isso é uma coisa que... Outra coisa é que você começa a perceber coisas que você não percebia antes no seu tempo ocioso, né? O tempo que você para, assim... E geralmente é o tempo que você olha pro celular, que você vai pro celular, que você vai se distrair, você percebe algumas coisas importantes. Outra coisa é que você se sente meio solitário, né? Nas rodas. Porque o tempo que todo mundo olha pro celular é o tempo que você não vai olhar pra... Você tá olhando pra todo mundo e você não tem pra onde olhar. Então, você vai ficar sozinho ali, enquanto tá todo mundo imerso no telefone celular. Mas, assim, uma das coisas mais bizarras é o quanto você é dependente. Tipo, assim, movimentos físicos, né? Tipo, pra ir buscar o celular toda hora no bolso, tatear pra ver se você esqueceu o celular. Você sente ele vibrando no bolso mesmo sem ter o celular? Não, mas, assim, eu sinto... Parece que quando eu escuto barulho de mensagem, eu meto a mão no bolso pra procurar o celular, entendeu? E aí o celular da Priscila tá tocando, eu vou achando que tá com o meu. Tipo, às vezes eu saio do carro e falei, esqueci meu celular. Eu falei, ué, não tô com o celular. Quando você para num farol vermelho que você tem a maneira de dar uma olhada no celular, eu vou toda hora procurar o celular e não tá ali, entendeu? Então, é umas coisas bem bizarras. É, então, e aí que você vê quanto parece que você tem um parasita com você, entendeu? É um negócio muito bizarro. E ele ocupa mesmo, ocupa suas lacunas, o tempo. E aí você fala assim, poxa, eu não tenho tempo. E o que você tá conseguindo fazer que antes você não tinha tempo e que essa ausência do celular abriu espaço? Só de curiosidade, pra saber. Eu tenho um hábito de leitura grande, desenvolvi um hábito de leitura bom que tava muito ruim, tava fraco, tinha caído. E isso voltou mais forte, eu tô lendo mais. Tem o, por exemplo, o lance da mesa, de você experimentar a mesa de fato. Você não tá na mesa quando você tá com o celular na mão, entendeu? Então, você sentar na mesa sem celular e você se come mais devagar, você conversa mais na mesa, você percebe mais as pessoas que estão com você na mesa, percebe mais o ambiente, percebe até mais a comida, né? Isso é interessante. Lavar louça até, cara. Lavar louça. É interessante isso. Porque, assim, eu dizia que eu não tinha tempo, porque eu tinha muitas coisas, mas, por exemplo, hoje eu acabava de comer, eu pegava o celular, né? Pra ver as coisas. Aí, quando eu terminava de ver o celular, já tava na hora de eu ter que sair pra fazer alguma coisa. Agora não. Agora, como eu não tenho celular, eu pego, já tiro a mesa, lavo a louça e, mano, sobra tempo pra ainda fazer mais do que eu quisesse, entendeu? Impressionante isso. E nunca mais deixando o Rodrigo comprar um celular. É, tipo isso. Tipo isso. Ela caiu, olha, o orçamento esse mês tá apertado, acho que não vai rolar, hein? Não vai rolar, vai ter que ficar sem. Tem que esperar aí uns dois, três anos pra conseguir comprar. Algumas ansiedades, que eu acho que é o principal, são vencidas, assim. Tipo, preocupações de, ah, eu tenho que fazer isso, porque não vou fazer, eu tenho que postar, eu tenho que fazer, eu tenho que, eu tenho que, e você acaba tirando isso, você fica, você desacelera, mano. Isso é uma parada que, assim, mais do que perceber coisas que eu tô fazendo que eu não fazia antes, é perceber que você não tá, você tá desacelerado, você tá, tipo, você fica mais tranquilo. Até, eu sinto isso falando, conversando com as pessoas. Eu converso mais de boa, eu percebo mais como eu tô conversando, eu, entendeu? Você tem, você percebe mais o tempo ao seu redor, eu acho que é isso. E aí, quando você percebe mais o tempo ao seu redor, as coisas vão ganhando contorno diferente, eu acho que é um exercício bom, sabe? E talvez isso que você já faz, Hernani, que é você diminuir o ser um hard user pra ser um easy user, né, já é uma coisa muito boa, já que a gente vai ter que conviver com o celular, né? Talvez isso seja meu retorno, seja mais de boa nisso aí. É, acho que entra até um pouco na reflexão que a gente acaba propondo aqui, é que, primeiro que qualquer coisa pode se tornar um ídolo, né, e de como perceber essas coisas que acabam tomando, roubando da gente e ocupando um espaço que não devia ser o delas. É, tem uma coisa legal que também, que eu lembrei aqui agora, toda vez que eu sentava assim, por exemplo, com as minhas filhas, no meu tempo com elas, assim, livre, ou no meu tempo em casa, no meu tempo que eu tô em casa, elas vinham às vezes e paravam assim e falavam assim, papai, me presta o seu celular pra eu ver desenho? Eu falei assim, não, papai, não tem mais celular. Aí ela, não, o que que você fez? Eu falei, eu vendi. Ah, você vendeu, e agora? O que que eu vou fazer? Aí eu falei, ah, vamos brincar então. Aí ela, vamos brincar, aí a gente vai brincar. É interessante isso, né, porque se eu tivesse no celular, ela estaria no celular vendo alguma coisa, mas sem o celular eu tive que arranjar um jeito pra brincar, e a gente brincou e a gente ganhou mais um momento. É interessante, isso também foi uma coisa que mudou, assim, né. Então agora, aí, por exemplo, já hoje, a Analu já me procurou e falou assim, papai, vamos brincar. Ela já me procurou, papai, me presta o celular, entendeu? Muito bem, eu acho que quando a gente pensa também, como eu falei no texto da questão pedagógica da lei, né, mais do que um monte de regras que pode ou não pode, principalmente quando a gente vai ler a lei mosaica mesmo, a lei que o povo, um povo que estava sendo formado e Deus dá um conjunto de regras mais do que organizar a bagunça ali, como eu falei, existe um aspecto pedagógico, né, e quando Deus coloca a idolatria em uma posição tão primaz, né, começa falando da idolatria, não é só porque Deus é ciumento, né, a própria Bíblia usa essa linguagem, né, mas que Deus é ciumento e ele não quer que a gente tenha outros deuses porque ele tem ciúme da gente, mas é porque, de alguma forma, esses ídolos tomam esse tempo e esse espaço que deveria ser dele e que deveria se manifestar, por exemplo, na brincadeira com as crianças em casa. E aí a gente perde essa noção que é natural e todo mundo, de alguma forma, provavelmente experimenta essa, se não experimentou ainda é porque ainda não percebeu, essa dependência do celular. Quando a gente começa, e aí eu falei, quando eu estava conversando com o Rodrigo sobre isso, que eu falei que eu já percebi isso e tento estabelecer limites, né, hoje eu sou o usuário mais passivo do celular e da internet, eu mais recebo as coisas e me disciplino a não, por exemplo, a não responder ou a não ler muito ou a não, sabe, aquela entrada e dar uma, uma zapiada de graça. Ainda é difícil, eu ainda faço muito isso, mas eu já consegui me disciplinar a ponto de não entrar e ficar comentando ou respondendo ou debatendo ou discutindo, que era algo que era bem recorrente. Que é até uma das, uma pessoas já atropelando o Giancarlo, desculpa, viu Giancarlo, você é da casa, você interrompe a gente e fala toda hora que você quiser. Mas que eu pensei num dos ídolos, e aí dando uma refletida mesmo, assim, sem tentar ser pedante nem filosófico, mas que eu idolatrava, não a minha opinião, mas eu idolatrava ter razão. Existiu algum momento em que eu idolatrei a minha opinião a ponto de achar que aquilo era a verdade de fato. E eu acho que uma coisa tá linkada com a outra, né, até por isso que eu já introduzi esse assunto, porque eu acho que tem muito a ver com a nossa relação com a internet, com as redes sociais, de estar intensamente em debate o tempo inteiro, você não tem tempo de descanso, né. Esse tempo que você para pra comer, você entra na internet, você não tá almoçando, você tá na internet. Quando você para pra fazer, você pega transporte, em vez de um tempo que você faria qualquer outra coisa há 10 anos atrás, agora é um tempo que você passa intensamente debatendo, discutindo, ou se estressando. Em algum momento eu tinha essa relação de idolatria com a minha própria opinião, e com mais do que a opinião, a de ter razão, de não conseguir suportar a possibilidade de outra pessoa não concordar com aquilo que eu tava falando, ou com aquilo que eu achava. E isso começou a me corroer mesmo, a me fazer muito mal. Eu comecei a ficar piradinho. E aí em algum momento, assim, a minha primeira reação, e eu acho que ainda tô nesse momento, é de reconhecer que a minha opinião vale nada mesmo, assim. Que eu não tenho razão, e que a minha razão tem que ser disponível pra mudança, ou que tem que ser aberta para a possibilidade dele, ou que eu tenho que entender que eu já mudei de tantas opiniões, e as opiniões que eu tenho hoje provavelmente vão mudar ao longo do tempo, se Deus quiser. E que provavelmente se eu discutisse com o Hernani de seis anos atrás, que é o tempo que a gente faz telescópio, eu ia achar aquele cara bem babaca, assim. Por isso que eu falei que eu nem escuto os programas mais antigos, os primeiros, porque provavelmente eu vou me achar bem tosco. E eu acho que tinha um pouco a ver com isso, assim. Com a idolatria que eu tinha, a minha própria opinião, e a ter razão. Eu já li algumas coisas relacionadas ao pecado mais grave, né? Eu sei que eu li no Lewis com certeza, mas eu já li em outros lugares que o pecado mais em oposição a Deus é o ego, né? O orgulho. O orgulho, exatamente. O orgulho é o pecado. Acho que tem até algumas coisas relacionadas aos pais da igreja que estabeleceram esse como o grande pecado. É, o movimento monástico, né? O movimento monástico faz essa divisão dos pecados e transforma o orgulho no mais... Pais todos, assim, né? É, porque eles falam que o orgulho é o do Lúcifer, né? A queda de Lúcifer. E é também o que ele usa com Adão e Eva no jardim, né? Então, por isso, eles colocam isso como o capital, né? O cabeça de todos os outros capitais. Então, se tivesse uma... A hidra, né? Seria a cabeça principal, seria o orgulho. E as outras cabeças são, às vezes, provendo orgulho, né? Porque eu acho que tá uma coisa meio que... Se a mesa com a outra, assim, uma coisa... Não que exista por causa da, né? Mas eu acho que uma coisa retroalimenta o outro e as coisas vão tomando uma dimensão... É, se você pegar todos os sete pecados capitais que são... O do movimento monástico, né? Essa hierarquização dos pecados que são as cabeças que geram outros pecados, você vê que todos eles têm uma relação com o orgulho, né? Todos eles estão ligados ao orgulho, de alguma forma. Então, é bom ouvir os monges. Os monges têm coisa boa aí pra... Um beijo pra todos os monges e monjas. Eu me lembro de ter ouvido algo essa semana. Agora, eu não me lembro de quem. Eu até tava fuçando aqui pra ver se eu localizava de onde veio que o orgulho é o único pecado. É o pecado que dá origem a todos os pecados, né? Então, eu quero... Sumiu quem era essa pessoa. Faz muito sentido. O pecado é o orgulho e aí todo o resto é sintoma desse pecado de orgulho, né? Faz muito sentido. Na Divina Comédia tem algo parecido com essa afirmação, né? De Dante Alighieri lá. Porque, de fato, se a gente for pensar a idolatria, a fonte de toda a idolatria é o ego, né? É... Digamos assim, toda a divindade ou todo... Desde as divindades antigas até os deuses americanos aí, os deuses modernos, todas elas nascem do desejo humano, né? Aquela história lá de... A cobiça que dá origem ao pecado e gera morte, né? A mesma cobiça que dá origem à idolatria, né? E aos deuses. Sei lá, eu imagino que o deus da caça não existia até faltar caça. O deus da colheita não existia até, sei lá, falta de colheita. E surfando nessa onda aí, por exemplo, se o grande pecado que entra no mundo é o orgulho, que faz com que a gente tenha todos os outros sortes de pecados aí, a gente tem um antídoto, né? Em Jesus, que é justamente o esvaziamento dos próprios seres, né? É a quenosis, né? Eu deixo de ser aquele... Eu deixo de exercer a minha glória completa pra me tornar um mero humano, né? E assim salvar a humanidade do seu orgulho. Então é... A humildade, né? Exatamente. Você pode traduzir como a humildade. É. Essa filosofia se encaixa perfeitamente com o plano salvífico de Cristo. Quando ele se remete à salvação, o servo sofredor, o servo de dores, que foi humilhado, que se esvaziou, que deixou a sua glória. E o único que é digno de toda a glória, deixou de sua glória pra poder nos salvar. Aí se encaixa perfeitamente, né? Qual é o antídoto, né? Qual é o antídoto pro orgulho? Aí você lê a quenosis. Lê Filipenses 2. Perfeito. Eu acho que os exemplos de Jesus, que é o melhor exemplo do que qualquer outro que a gente possa encontrar, inclusive na Bíblia, mostram esse paradoxo, né? De se alguém possuía a razão, se alguém possuía a razão, é Deus, é Ele. Ele não tomou isso como importante, né? E aí ele apresenta a solução, que não é exatamente ter a razão, mas viver o evangelho, né? A verdade, de forma a aceitar, inclusive, a oposição do outro, independente de onde ela vem e de como ela seja. Ou seja, a obrigação, essa humildade em oposição ao ego, te movimenta não pra um debate de quem está com a verdade, né? Essa nossa idolatria, que é ainda tão mais latente na nossa tradição protestante, de quem está com a verdade, quem tem a razão, mais do que a submissão pra uma verdade que eu admito, que é maior do que a minha opinião, né? Nós não somos doutrinados ou discipulados, ou eu não fui, né, discipulado, a fim de desenvolver esse tipo de humildade. Que, às vezes, em outras tradições, eu tô me esforçando muito pra não citar os católicos, mas não só os católicos, outras tradições religiosas. Sinta os meninos, sinta ele. Além do cristianismo. Qual menino? Sinta os meninos, sinta os meninos católicos. Um beijo pra todos os católicos. Vai ver os crentes falando assim, nossa, mas logo os católicos, mais de volta. A gente nem, a gente não. Mas outras, até tradições religiosas que te disciplinam nessa humildade de entender que você é muito menor do que você julga ser, que a sua opinião vale muito menos do que você acha que ela vale, sabe? E eu tenho refletido muito ultimamente, nos últimos tempos relacionados à internet, mas até relacionado à minha própria leitura da Bíblia, ou ao meu entendimento de teologias e tudo mais, de disciplinar a minha razão a entender que ela tem que ser humilhada, que ela precisa ser discipulada também. E tem sido um ídolo que eu tenho combatido, acho que é o mais íntimo que tem, né? Porque eu não consigo desligar ele, igual o celular que eu vendo e me desligo fisicamente dele e evito ele. Esse ídolo tá comigo da hora que eu acordo, da hora que eu me deito. Então, tem sido essa, acho que é a maior batalha, assim, que eu tenho me debatido ultimamente, tem sido essa. Eu fico muito, eu esqueci de falar meu nome, Hernani, sou um filho amado de Deus. Mas eu... Oi, Hernani! Oi, Hernani! Compartir dessa idolatria... Mas, Anny... Bando de idólatra, bando de idólatra a gente é. Ouvindo o que você tava falando, acho que a primeira coisa que eu lembrei foi, já diria o ditado, você quer ser feliz ou ter razão? E eu acho que eu tenho seguido um pouco esses tempos atrás. Estava até tentando achar aqui onde tá o livro, mas eu acho que tá no meu quarto. Que é do Ryan Holiday, que é um escritor americano, é um best-seller do New York Times, que chama O Ego é o Inimigo. E eu tava lendo também esses tempos, porque eu acho que é uma coisa que aflora muito na gente. O ego, né? De tá certo em tudo, ter razão em tudo. Eu não sei se também é a sociedade que a gente caminha, ou da forma também que a gente é desenvolvido, né? Sempre de muita competição, de muito isso, de muito status, de muito... Eu não sei o quanto isso também impacta de a gente também seguir esse caminho, né? De certo e errado, eu tô certo, você não. É muito binário, assim. Sim, não, enfim. E aí eu tava... Enfim, eu tenho lido esse livro e é muito... Pelo meu dia a dia também, que eu sinto a mesma coisa. E ele fala muito sobre o quanto isso impacta na nossa comunicação, na nossa fala, no nosso relacionamento, no nosso modo de agir. E aí eu saí esses tempos atrás, tava fazendo um exercício de me observar mais, né? Assim... E é muito doido, porque quando você, de fato, para pra se observar... Porque na correria do dia a dia, você sai fazendo as coisas muito no automático. Quando você para pra se observar, aí você fala, caramba, aqui eu realmente, tipo, não tinha necessidade, né? Novamente, eu não preciso mostrar que eu tô certo o tempo todo, que é do meu jeito do tempo todo, que tem que ser isso. E tem sido um exercício, apesar de legal, mas muito desafiador, assim. Às vezes você tem que se deparar com um lado seu que você não queria muito ver, assim. Você fala, nossa... E é a verdade, eu acho que é um ponto que a gente, às vezes, tem muito medo, né? O nosso ego sempre fala, não, nós somos certos, nós... Eu não faço isso, eu não faço... E às vezes isso acaba... Não digo nem de nós fazer alguma coisa que impacte tanto o outro, mas... É sempre essa busca de estar certo por alguma coisa. Sempre ter que provar algo. E é muito... E no fim das contas, essa vida de você ter que sempre provar algo é muito pesada, assim. É mais pesado que não ter que provar nada. Então, eu acho que é um grande desapego, assim, também, né? É óbvio que a gente não tá falando pra ser passivo em todas as situações de... Você não colocar a sua opinião ou ser mais assertivo num momento que, de fato, exerça. Mas é aquilo de... Tem certas coisas que você pode deixar passar, sabe? Você não precisa, sabe? Tem certas coisas que você realmente... E eu tenho colocado, e sim, tentado, né? Também colocar em prática, mas é zero fácil. Zero fácil. Eu tava bem naquela, né? Na minha cabeceira tá a Bíblia e o ego e o inimigo. Mas eu acho que é muito maneiro isso que você fala, na perspectiva de que... Ah, não. Não é ficar passivo, assim, aceitando tudo. E, de fato, não é. Mas é que na ideia de idolatria que a gente tá trazendo, qualquer coisa pode se tornar um ídolo. E não é porque alguma coisa tem potencial idolátrico... Nem sei se a palavra existe, mas só tem esse potencial de se tornar um ídolo. A gente tem que evitar, tipo assim, ah, eu posso idolatrar comida, então eu vou deixar de comer. Vai morrer. Assim, você pode disciplinar-se a evitar que a comida se torne um ídolo, ou a pornografia se torne um ídolo, ou o celular se torne um ídolo. É disciplinar-se a ponto desse ego, desse orgulho, não se tornar um ídolo que, na minha percepção, em algum momento, eu deixei dominar. Ocupar um espaço que ele não deveria ocupar na minha vida. No grupo do... Equilibra tudo, né? É, mas cabe pra tudo. No grupo de discipulado que eu faço aqui, a gente tava estudando aquela passagem de Mateus 6,19, que Jesus vai falar que não acumulem tesouros no céu, na terra, onde a trácia e a ferrugem corroem e o ladrão roubam e furtam. Mas acumulem tesouros no céu. E aí, a gente tava lendo um material, não um material exatamente do discipulado, um material que a gente usa como norte, né, pra poder conversar. E no material, eu vinha com aquela interpretação, aquela exegese bem da cartilha, sabe? Evangélica norte-americana. Que, tipo assim, não, porque a gente tem que dar prioridade às coisas do reino, né? As coisas da igreja, do reino. Não pode dar essas coisas aos famos, ao sucesso, ao poder, né? Casa, carro e tal. E aí eu falei que isso é uma problemática que a gente aprendeu desse jeito e a gente parou de ler o texto, de fato, né? Quando você vai ler o texto, você estuda, ele é bem... Esse texto é bem parecido. A tradução dele é boa. É muito boa a tradução dele. Por que eu tô dizendo isso? Porque ele fala... Não é o tipo de tesouro que ele tá falando, né? É aonde eu coloco o tesouro. Então, ele não tá dizendo que é casa, carro, igreja. Ele tá dizendo aonde eu tô colocando esse tesouro. Onde eu tô acumulando o tesouro. E isso faz toda a diferença pro texto. Porque é justamente sobre o que a gente tá falando. Porque quando a gente coloca tesouro na Terra, a gente começa a colocar os fatores da nossa existência, as coisas que nós temos na existência, e acumular aqui na Terra, a gente vai ficar ansioso, com medo, frustrado. Sempre nessa mesquiaria, nessa coisa de, tipo, eu vou perder, a iminência de poder perder, de o quanto que eu tô dividindo, eu vou dar só o que sobra. Enquanto a pessoa que entendeu o lugar que deve colocar as coisas, ela vai ser uma pessoa mais generosa. Tanto é que a sequência do texto, Jesus vai falar sobre olho bom e olho mal, que é a expressão pra um ser humano generoso e um ser humano que não é generoso. Que o cara que tem um olho bom, ele enche o corpo dele de luz. Ou seja, a pessoa que é generosa, ela não vive preocupada se ela vai perder aquilo ou não. Porque ela é um cidadão do céu, as coisas dela estão no céu. Ela é zelosa com as coisas que ela recebe, porém ela não se frustra se caso ela perca aquilo, entendeu? Então, isso faz toda a diferença. E aí, o que acontece? Nas cartilhas dos nossos discipulados, a gente não fala, por exemplo, que o meu ministério de adoração na igreja pode ser um ídolo, pode ser um tesouro na Terra. Que a lei e a doutrina da igreja pode se transformar num tesouro na Terra. Que o templo, o auditório que a gente tem, pode se transformar num tesouro na Terra. Eu lembro que agora, a última vez na igreja, a gente estava propondo uma mudança de endereço e muitos irmãos não foram a favor de sair do lugar. Por que não foram a favor? Por questão logística? Não, porque ali se viveu tantas histórias, nós estamos acumulando tesouros na Terra. Nós perdemos o sentido que é igreja. Ah, eu não posso mudar um piano de lugar, eu tenho que tomar cuidado com este lugar, eu não posso fazer nada neste ambiente. Ou seja, eu estou transformando a religião num tesouro na Terra. Quando a minha bandeira, denominacional, ela é mais importante do que as pessoas, as pessoas que estão entrando dentro da minha comunidade, ela se transformou num tesouro na Terra. Quando coisas são mais importantes que pessoas, geralmente não falha isso, né? O tesouro começa a se transformar na Terra. Então, assim, esse texto é muito amplo, né? Você vai vendo que o seu tesouro... Aquilo vira o tesouro. E o que é tesouro, por definição? É o acúmulo de coisas que você considera preciosa, né? E aquilo se transforma num ídolo. Aquilo vai te corromendo, vai te... E pode ser, inclusive, um relacionamento. Com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seu marido, com seu namorado, com seu namorado. Os famosos relacionamentos tóxicos, né? É isso? É por quê? Porque você colocou ele na Terra. Você transformou ele em algo que pode te frustrar, que pode tirar seu equilíbrio, seu eixo. Então, assim, é um texto muito rico, né? E é justamente isso. A gente entender que não é o tipo de tesouro. Qualquer coisa pode se transformar num tesouro na Terra. E qualquer coisa pode fazer a gente transformar aquilo. Nós somos seres tendenciosos à idolatria. Fala, Gia. Gia tá só ali no... Eu tava aqui me abastecendo aquilo do que o Quintana tava... O Rodrigo é foda, né? O Rodrigo agora estava foda sem celular. Fala com a gente, né, cara? Esse texto que ele citou, do tesouro, né? A fase sem celular, ótimo. O Rodrigo tava na fase sem celular e ele tá... Parou de mandar meme, parou de mostrar suas histórias, olha aí. Foco, né? Foco faz isso com a pessoa, né? Eu tô meio monástico. Mas eu gosto muito dessa conclusão. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, né? Me lembra o James Smith, né? Você é aquilo que ama, né? Aquilo que você se dedica, de fato, né? Não é aquilo que você conhece, né? Muitas vezes o nosso conhecimento tá pleno, né? Em determinado assunto. E eu acho que esse é o assunto que eu tenho que lidar demais, assim. É um ídolo que eu tenho lutado. Porque eu sou uma pessoa que sofre do tal do Fear of Missing Out, né? O tal do FOMO. Então, assim, eu vou tomar banho ouvindo podcast. Ou um audiobook. Ou a Bíblia narrada no Spotify. Ou qualquer coisa desse tipo. Eu tô dirigindo moto com fone de ouvido, ouvindo alguma coisa, absorvendo algum conteúdo. E eu tenho pouco tempo pra reflexão. Hoje de manhã eu tava ouvindo, assistindo aula inaugural de uma faculdade da IPI. E o professor propôs um tempo de meditação. E eu confesso que foi muito difícil fazer, cara. Parar, respirar, ritmado, concentrar na respiração. Foi muito difícil pra mim isso. Porque eu tô o tempo inteiro falando. Cara, eu tô perdendo tempo. Tem algum conhecimento que tá passando aqui e eu não tô pegando ele, né? E eu acho isso perigoso. E perigoso, principalmente, aí complementando até o que a André e o Hernani estavam falando. Porque nós, evangélicos, né? Temos uma... Esse termo tá bem desgastado, cosmovisão. Mas eu não consigo pensar em outro mais adequado. Vocês podem até me ajudar. Nós temos uma cosmovisão orientada à verdade. Vocês já devem ter ouvido isso. Que os evangélicos, todo o seu discurso tá pautado pela verdade. É o dogma. É o dogma. O dogma central é a verdade. E o quanto que o dogma dos católicos é a unidade, né? Então, o dogma central dos católicos é que só existe uma igreja. Você sair dela, meu amigo, você tá lascado. Então, você é um até com aquele irmão que você discorda, que você senta com ele, comunga com ele. Você tem uma relação com ele. O abençoa, o ouve apesar das diferenças. Enquanto nós, evangélicos, temos uma facilidade muito grande pra romper as pontes. Quebrar, né? E se distanciar. Assim que aquilo ofender a nossa verdade de alguma forma, né? Nós é bicho solto. Nós é bicho solto. Protestante, né? Gosta de protestar, né? E eu acho que muitas vezes a nossa sede por conhecimento, por informação, abastece esse ídolo, sabe? De aquilo que o Hernani tava falando. De querer ter razão. De querer... De achar que todo mundo quer saber a minha opinião sobre determinada coisa. Quando, na verdade, tá todo mundo, cada um gritando a sua opinião, né? E ninguém tá ouvindo ninguém, né? Porque, pra nós, a unidade deixou de ser central, né? Pra nós, a experiência no corpo, a vivência comum, deixou de ser central. E nós estamos pautando, simplesmente, criando novos dogmas e dizendo Não, esse dogma é melhor que o anterior. E aí, não. Agora eu entendi diferente e agora esse é melhor ainda do que o outro que nós... Que eu afirmava até cinco minutos atrás. Essa busca por uma verdade absoluta e que nunca vai ser questionada, que nunca vai voltar atrás, nos faz desesperados por informação e por afirmação. Eu acho isso perigoso. E isso tem a ver com orgulho. Muito, muito. E, ô, Jean, que você tava falando, você citou o Elliot, é isso? Jim Elliot? Sim. Então, e é ele que diz o... Não é tolo aquele que dá o que não pode manter pra ganhar aquilo que não pode perder, não é isso? É ele que fala isso, né? E eu tava lembrando disso agora, que justamente ele fala baseado, inclusive, nessa temática do tesouro, né? Perfeito. E faz muito sentido, né? Tipo, essa conclusão dele, tipo, por que que eu quero manter uma razão? Por que eu quero manter um orgulho? Por que eu quero manter um dogma? Se... Pra eu... Eu vou manter isso até quando? Quantas pessoas serão assassinadas, violentadas, com a minha razão, com o meu orgulho, com o meu dogma? Quanto eu vou perder, né? Então, ele falou, não é tolo aquele que dá o que não pode manter pra ganhar o que não pode perder. Isso faz muito... Cara, isso traz tanta reflexão que dá até... Dá pra gente fazer outro programa, inclusive. Cara, dentro desse cercado, eu tenho me questionado muito. Acerca dos meus limites, sabe? Acerca do... Cara, até onde essa corda alcança? Até onde eu posso chegar? Né? Até onde eu posso ir em busca, né? E até onde eu posso ser alcançado pelo meu irmão e alcançar o meu irmão, né? Eu tava relendo o livro... Será, né? Você já leu um livro, o Jean? Chama Shabat. Shabat? Não. É, Shabat. Ele é escrito por um rabino também. E eu tava relendo ele essa semana, né? Na minha peregrinação. Eu tava relendo ele. E, cara, tem uma coisa muito interessante nessa temática. Que é justamente isso. A gente pensar assim, cara. O quanto o meu comprometimento com o evangelho tem virado uma meritocracia pra mim. Entendeu? O quanto eu exijo compromisso no meu discipulado e o quanto eu demonstro entrega. E aí, mano, e aí vem a luta, né? Que é assim, qual é a maior frustração pastoral? É as pessoas não terem compromisso. Que você gostaria que elas tivessem. Mas qual é o maior problema pastoral de acordo com o evangelho? Você não pode exigir compromisso. Porque exigir compromisso tá exigindo que as pessoas se tornem operários. Gente que tá fazendo um monte de coisa, mas não aprendeu a se entregar. Não aprendeu a se render. Não aprendeu a simplesmente descansar. Porque quando, ao invés de você produzir, de você exigir compromisso, por que não se entrega? Porque você, ao invés de não estabelecer uma meta de compromisso, por que você não se rende? Como um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. Porque a sua identidade já tá mantida, já tá salva, já tá redimida nessa posição. Você é um filho amado. E aí, cara, aí vem o texto do batismo de Jesus, né? Que vai dizer o quê? Que Deus vem, rasga os céus e diz, esse é meu filho amado, quem tem uma alegria. E aí qual o lance? Pô, Jesus não tinha feito porcaria nenhuma, velho. Jesus não tinha escolhido os doze. Jesus não tinha batizado. Jesus não tinha feito milagre. Jesus não tinha feito uma profecia. Jesus não tinha feito nada. Ele não tinha nem testemunho. Nem arrepender no batismo, ele não arrependeu porque não tinha pecado. Não tinha pecado, né? E aí, nesse momento, Jesus fala assim, ó, você é meu filho amado. Então, tipo assim, mano, essa lógica, tipo assim, você não precisa fazer nada. Você precisa se render. E aí, quando você se rende, você gera, então, um vínculo tão poderoso de entrega que aí a sua vida passa a ser graciosa e não uma agenda de o que eu tenho feito, o que eu vou fazer ou deixar de fazer pra provar algo, pra ser alguma coisa. Então, eu vejo que, tipo, isso se torna, rapidamente, se torna um ídolo pra gente. O quanto eu posso doar, o quanto eu posso fazer, o que eu posso manter, o que eu posso... O que eu tenho feito ou o que eu tenho evitado pra poder conseguir conquistar algo. Não, é o quanto eu já me rendi, o quanto eu tenho me rendido nas minhas diversas tarefas, nas minhas diversas agendas, o quanto eu me rendi já. Eu vi que eu não tenho controle sobre elas. O quanto eu me entreguei, de fato, a essa identidade de filho amado e o quanto eu posso, agora, a partir disso, trabalhar. Isso tem sido, pra mim, a minha oração nesses dias. O que o Jean falou e o que você falou vem no demônio, no ídolo, que às vezes é até estimulado dentro da igreja, que é o da produtividade. Exato, exato. A produtividade é uma coisa que a igreja, de forma alguma, combate. Altamente nociva. É uma coisa nociva e tão clara dentro da Bíblia como uma orientação de Deus, que o descanso é uma ordenança, é uma lei, não é pra idolatrar o sábado, mas é porque isso expõe a necessidade que ele pedagogicamente mostra que Deus descansou, não é porque Deus estava cansado. Deus descansou pra te mostrar, cidadão, que você não precisa produzir full time, 100% do tempo. E a nossa igreja, de forma, talvez, seja de ignorância minha, mas muito recentemente eu comecei a ver alguns movimentos que estimulassem isso que o Jean falou, da dificuldade de meditar. Curiosamente, a gente está em sintonia de pensamentos também, muitas conversas paralelas, mas eu falei pro Rodrigo essa semana, né, quando a gente estava conversando sobre a jornada dele, aí eu falei, cara, eu queria ter contato com alguma coisa, algum cristianismo oriental, algum cristobudismo, alguma coisa que tivesse esse exercício da meditação, porque é uma coisa também que eu acho que a gente não consegue fazer e eu acho que é extremamente necessário, sabe, da gente parar e ter esse tempo de parar, o sábado mental, sabe. O direito de parada, né, o direito de não produzir. O Richard Foster faz isso no Celebrando a Disciplina, né, ele traz as disciplinas espirituais e ele fala sobre a meditação, ele fala um pouco sobre isso, né, ele na verdade pincela, mas assim, o movimento monástico vai trazer um pouco mais do que é isso, do que é parar, né, e respeitar isso, você citou aí, Hernani, a criação, né, quando Deus descansa. Isso é muito importante, cara, tipo assim, a narrativa de Gênesis, ela traz uma filosofia sobre descanso primordial, né, Deus trabalhou sete dias e viu que seu trabalho era bom, ela trabalhou durante seis dias e viu que seu trabalho era bom, então o trabalho dele era bom. A terra descansa, a terra descansa, a economia tem que descansar. Então, o trabalho dele era bom, mas o sábado, o sétimo dia, ele santificou. Então, assim, o trabalho pode ser bom, amigo, mas o descanso é santo. Então, isso é uma coisa importante, a palavra kadosh, que é a palavra hebraica usada para santo, que é usada, inclusive, em referência ao próprio Deus, ela é usada pela primeira vez em Gênesis em relação ao tempo. Então, assim, mais do que um espaço, um terreno, uma feitura, mas o cronos, quando Deus santifica o cronos, ele faz um kairós. E o que é o kairós? É Deus, que é o momento oportuno. Então, ter um momento oportuno de descanso é você entrar no descanso do Senhor, né? É isso que Hebreus vai falar sobre o novo sábado, né? Então, quem é o novo sábado? É Cristo. Então, entrar no descanso do Senhor é entrar nessa lógica de Jesus. É um jeito Cristo de viver. Eu entrei nesse jeito Cristo de viver e eu consigo agora olhar para o tempo como se fosse uma fotografia. O que é a fotografia? A fotografia não tem valor em si, mas o momento que ela registrou tem. Então, o que torna a fotografia especial? A sacralidade do momento que ela registra. Então, é isso que é o descanso que eu entro, entendeu? O último livro que eu terminei de ler foi até um presente do pessoal da Crentaço, tem que dar testemunha a agradecer, que foi a liturgia do ordinário, até no nosso grupo telescópio, até acabei indicando. Ela termina o livro falando justamente sobre o descanso como parte dessa liturgia diária, né? Do nosso cotidiano. E ela faz essa observação, que eu achei maneira também, de que na cultura judaica o dia não começa quando você acorda, né? O dia começa na contagem judaica, quando ele termina, no entardecer, no final, você começa o dia descansando, você não começa o dia produzindo, né? A gente ocidental, nossa cultura aqui, a gente começa a contar o dia quando você acorda já atrasado pra ir produzir, né? E quanto menos você dormir, às vezes é melhor, porque daí você tá produzindo, você tem que produzir, você tem que... Mesmo que não seja uma produção ativa, sabe? Você tem que ter... Eu tenho que assistir a série que tá todo mundo discutindo, eu tenho que ler o livro que tá todo mundo lendo, eu tenho que ouvir o podcast que tá todo mundo ouvindo, eu tenho que ir fazendo... E essa lógica, a gente doa lá pra ela, né? E doa, exatamente, essa é a questão, de que na cultura judaica e bíblica, o dia começa com o descanso, Deus ensina o descanso, Deus exige o descanso. O deboísmo, né, gente? O deboísmo, ele é... Mano, ele é divino. Ela até fala no livro que não tem ninguém que vai na igreja dar testemunho e fala assim, ah, essa semana eu descansei. Pega mal, pega mal, Nami, pega mal. Cruzada evangelística, o que você produziu, quantas mil pessoas você evangelizou, não é assim, nossa, a gente fez aqui um momento de pausa, que seja uma coisa, igual o Jean falou lá da aula do seminário, cara, parar e respirar, a gente precisa aprender a fazer a coisa mais básica para a manutenção da vida, que é respirar. A gente não sabe respirar, né? A gente não tem essa disciplina, essa educação. Fala, Déli. Não, o que eu ia falar era justamente isso, que para a gente parar e estar presente, independente do que a gente estiver fazendo ou do momento, requer disciplina. E vocês me conhecem, eu sempre fui de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, muitas coisas ao mesmo tempo. E você falando, Nani, até da... Enfim, né? Do nosso desenvolvimento dentro da igreja, eu lembro que quando eu era, sei lá, adolescente, jovem, assim, eu estava em muitos ministérios ao mesmo tempo, e isso era cobrado, assim, era uma coisa muito cobrada. Enfim, parei com uma depressão, mas porque exige de você muito, e é zero equilíbrio essa lógica de produtividade que passa, né? Antes era algo que era só do corporativo, e aí as próprias igrejas começaram a trazer essa lógica do corporativo para as igrejas da produtividade, né? E as igrejas que foram pródigas em ficar falando sobre o mundo entrar dentro da igreja, se preocuparam com as danças, com o modo de vestir, as músicas que estavam ouvindo, e esqueceram que a lógica do mundo é muito mais sutil que ela, né? Que isso tudo. E ela entra justamente com o inimigo que todo mundo aplaudiu de pé quando entrou na igreja, que é o capitalismo. E aí, e acho que pensando nisso, tudo que a gente faz muito em excesso, depois eu fiquei pensando, e óbvio também a base de terapia, essas coisas, mas ou isso representa uma falta ou uma fuga, né? Uma falta ou uma fuga. E aí você para para pensar, sabe? De ver o que aquilo representa. É um sentimento de maçoestima, de insegurança, de medo? Ou é o ego, é o orgulho? É quero ter o status de eu conheço mais, eu sei mais? Ou é o medo de encarar alguma coisa? Enfim, porque o silêncio faz isso, né? O silêncio, e quando a gente está no momento presente, a gente, como o Rodrigo mesmo falou, né? A gente observa coisas que, no dia a dia, na correria analógica da produtividade, você não enxerga. Esse ano eu passei por uma semana, logo depois que eu voltei de férias, eu já fui para as férias, no começo do ano, muito cansado, estava, enfim, tinha todo um contexto aí de iniciar um negócio, enfim, ajudar em toda a construção, e eu estava muito cansada mesmo de sentir no corpo e tudo. E logo que eu voltei de férias, eu peguei Covid, então eu fiquei uma semana de cama mesmo. Foi cama, não mal, mal de corpo, mas assim, meu corpo estava assim, é aquela coisa, se você não para, o seu corpo te para. E aí foi, como diz meu terapeuta, foi o Covid terapeuta, que depois disso eu falei, nossa, de fato, você tem que ter disciplina e impor limite para as coisas, porque sempre vai ter coisa para fazer, sempre alguém vai saber mais, sempre, sabe? E a gente viver numa lógica comparativa, é o caos que a gente vive hoje, né? Alguém que está postando, não sei o quê, que tem não sei quantos seguidores, alguém que sabe leu três livros e você não leu nenhum. E a gente esqueceu de diminuir o ritmo das coisas. Então, até para meditar, por exemplo, há uns tempos atrás eu comecei a meditar. E me fez muito bem, eu meditava 15 minutos de manhã, 15 minutos antes de dormir. E era a melhor coisa, melhora muito o sono, melhora tudo, assim, né? A sua capacidade de reflexão, essa pausa, né? Na fala, quando alguém fala alguma coisa, você percebe mais, enfim. Então, todos os dias você tem que meio que colocar alguma coisa no seu dia para te fazer, assim, parar, né? Para te fazer um pouco refletir. Quando você escuta algo, né? Nessa lógica, tem que saber, tem que responder, você responde logo de cara e você não para para refletir. E você tem que colocar algumas coisas. Então, eu comecei a fazer um exercício, que até a Priscila Diakov, que participou com a gente de comunicação não violenta, depois eu conversei com ela, né? Faz um treinamento com ela. E ela sempre trouxe isso, de quando alguém te contar alguma coisa, falar alguma coisa, nunca responda de cara. Lance perguntas, né? De como, por quê, onde, né? Para te dar mais o tempo de reflexão que isso foi tirado de nós, assim. E aí, quando você vai colocando todos esses exercícios no dia a dia, você percebe, é muito doido a gente ter que ter isso, né? Agora, a gente tem que colocar uma disciplina, porque, às vezes, a gente liga a disciplina para produzir mais, né? Organizar, enfim. E, no fim, quando você começa a tirar os excessos, você, assim, produz de forma saudável, né? Essa questão do Rodrigo de falar das redes sociais também. Tentei dar uma diminuída. E aí, eu vi que, assim, no meu dia, né? Que você fica lá acompanhando, eu comecei a acompanhar minhas atividades diárias, não uso diário. E aí, eu coloquei uma trava, que só posso uma hora por dia. É tipo isso. Senão, depois, né? Enfim, aí ia ficar aparecendo. Mas é muito doido como isso impacta, porque, quando você vê, você não passou cinco minutos, você passou meia hora. E aí, comecei a organizar melhor os horários, diminui, aí você vê que não era tanto. Óbvio, a gente sempre, às vezes, eu falo por mim, no trabalho, de fato, eu tenho muita coisa para fazer. E, às vezes, nos horários, pelas minhas funções, teve até um dia que a gente foi gravar o telescópio, saí daqui de casa dez horas da noite. Falei, meu Deus. Mas, aconteceu um B.O. no escritório, tinha que sair dez horas da noite. Mas, assim, você tentar ao máximo ir acalmando, porque isso impacta muito o corpo, isso impacta as relações. E é isso, né? E aí, sim, um corpo que você não sustente, que você não faz nada direito, você não está ali para as pessoas, você não está ali para fazer o seu propósito cumprir o que é aquilo que você acha que você tem que cumprir. Então, foi uma reflexão, assim, que eu trouxe. Então, era isso. Ou é uma falta, ou é uma fuga. O quanto isso impacta o nosso corpo, as nossas relações. A gente idolatra essa lógica, né? Essa lógica produtiva. A gente idolatra. E idolatra, assim, todo o que é ambiente. A igreja não está safo disso. Já entrou faz tempo na igreja. A gente estava preocupado com o comunismo, o capitalismo já entrou faz tempo. E a gente está imerso nela, em todos os ambientes, assim, eclesiásticos, né? O símbolo do capitalismo é um touro dourado, né? Em Wall Street, né? O que é o touro? É o símbolo da produtividade, da fertilidade, né? Não paro nunca. O touro não para, entendeu? O touro, ele vai. Tem na Bíblia um desse também, parece. Era o filhote dele. Era o filhote. É que ele cresceu. Cresceu. Não foi suficiente, né? E esse touro aí, agora, continua sendo o nosso símbolo de produtividade. Não para. É isso. E isso é exaltado, né? Se você pega uma pessoa, as pessoas não têm vergonha de dizer que são workaholics. E o workaholic é uma doença. É uma doença que precisa ser tratada. E é horrível. Ela consome. É o inverso, né? É quando a gente prova do consumo. Que eu consumo tanto que, de repente, o consumo me consome. E aí é isso. A gente vira um workaholic e a gente não tem vergonha de falar Ah, eu sou workaholic. A gente fala, às vezes, com orgulho. A gente fala assim, pô, eu trabalho... Essa leitura aí, essa reflexão, me fez até pensar com relação até ao próprio significado de culto e de igreja, sabe? Porque é um exemplo que ela usa no livro. Ela fala que ela se encontrou na igreja, na igreja que eles fazem parte hoje, quando ela chegou numa igreja em que era low profile, sabe? Não sei se é porque eu estou ficando velho também, porque quando você é adolescente, você se encanta com qualquer bateria, né? Mas você não quer uma igreja silenciosa. Você não quer uma igreja que te estimule a ouvir o som de um sino. Você quer ouvir uma banda de rock, que era o que eu tinha. E aí ela fala que, assim, quando você... Sabe o açúcar? Quanto mais você consome, menos você sente o gosto. Seu paladar está tão saturado, você come uma coisa... Toma um chá sem açúcar, você não sente nada, porque você é água. E você não consegue perceber a sutileza que está sendo apresentada para você, né? E aí talvez a igreja, que poderia ser esse local de pausa, novamente, estamos falando dentro da tradição evangélica, protestante, do nosso tempo aqui, ano 2022, um abraço para os ETs aí que nos ouvem no 3000 e tal, lá. Mas a gente perdeu esse espaço que talvez fosse algo bom que a igreja cultivasse, sabe? Tem que ter espaço para tudo, mas a gente pasteurizou um modelo de que, assim, você precisa chegar na igreja, a igreja tem que ter luz, a igreja tem que ter parede brilhante, tem que ter pastor bonito, tem que ter a banda legal, tem que ter um som muito alto. É, tem que ter uma caixona da JBL, quantos RMS tem, tem que ser potente a ponto de derrubar a muralha de Jericó. E você perdeu a possibilidade de chegar na igreja e orar em silêncio, oração silenciosa, de ter essa contemplação. Cara, sabe aquela fala célebre da Madre Tereza que fala, o que você fala para Deus quando você ora? Ela falou, né, eu não falo nada, eu só ouço tudo, né? E aí, o que ele fala? Ele não fala nada, ele só ouve. Cara, que espírito elevado, que meta, né, de chegar nisso. E aí eu acho que a nossa igreja, ela virou um shopping, virou um show, virou... E não que ela não tenha espaço, e não que ela não tenha a sua função, mas eu acho que está muito pasteurizado e a igreja poderia ser um espaço desse de ensinar a gente a parar. Eu creio que até já troquei uma ideia no off com o Hernani sobre esse assunto, mas o tema que eu estou trabalhando na minha pós em plantação de igreja é a igreja simples. E é muito engraçado quando você fala de plantar uma igreja cuja meta é atender 20, talvez 30 pessoas, se muito, a cara de espanto das pessoas, sabe? Mas, e aí? E quando a igreja passar disso? Quando passar, a gente planta outra, né? Não é... Essa métrica, e eu acho que esse é o grande problema desse Deus aí, dessa divindade, é que ela trouxe uma métrica que é externa à igreja, para dentro do nosso contexto religioso, né? Então a gente olha para métricas de sucesso corporativas, como o André falou, métricas de sucesso empresariais e traduz elas como se fossem verdade também. Sei lá, eu começo a meditar se Jesus foi de fato um bom pastor, então. Né? Porque parece que ele não foi um cara muito... Não conseguiu cuidar de tanta gente assim. Ele olhou para a multidão e considerou eles ovelhas sem pastor. Ué, hoje em dia um pastor fala vem a multidão, eu vou pastorear vocês todos. E Jesus, ele olha e chora, ele se entristece porque a multidão não tem um pastor. E ele cuida de 12 homens lá, depois tem o grupo estendido dos 70, mas ele não tinha uma grande igreja não. E essa grande igreja dele, essa pequena igreja dele, sequer tinha um prédio. Essa pequena igreja dele não tinha um sistema de som, não tinha influência, influência política. Quantos deputados eles tinham conseguido eleger lá? Quantos prefeitos, quantos políticos eles tinham conseguido colocar no... Enfim, para influenciar a política local? Zero, cara. Assim, sem nenhuma... Nenhuma das métricas atuais que eu vejo, né? Posso estar falando da minha bolha também, né? Mas nenhuma das métricas parece apontar Jesus como um pastor de sucesso, como o bom pastor. e a partir de uma leitura até da parábola que Jesus conta do pastor, do bom pastor, existem três personagens nessa parábola, né? Ele fala que existe o bom pastor, existem as ovelhas e existe o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. O lobo, né? Que é uma ovelha em pele de lobo, né? Olha, perdão, é um lobo em pele de ovelha, né? Não, um ovelha em pele... Ele vem para matar, roubar e destruir. Então, se você, nesse contexto, se você não é Jesus, você não é pastor, desculpe. Você pode até ter um título pastoral, mas o pastor da igreja é ele. E quando ele envia os seus discípulos, ele diz, eu vos envio como ovelhas. Ele não diz, eu vos envio como pastores, diz, eu vos envio como ovelhas por meio de lobos. Lobos que muitas vezes vão estar disfarçados de ovelha, né? Como o lobo ali que vem para matar, roubar e destruir, o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. E se você não é ovelha, se você não é pastor e não é Jesus, né? Para ser pastor, restam esses dois papéis aí, ou do lobo ou do ladrão, né? Que não parecem coisas muito legais para a gente exercer, né? A nossa ambição de influência religiosa muitas vezes passa por um engano muito profundo, para o que nós fomos chamados como corpo de Cristo. E eu acho que isso foi uma desconstrução que aconteceu na minha cabeça de uma forma muito gradativa, sabe? Muito lenta, assim. Porque, vamos dizer assim, o meu preparo ministerial, ao longo dos meus 43 anos de idade, foi sempre no sentido de ser produtivo, no sentido de alcançar bastante gente. e eu algumas vezes já falei isso, cara, eu não tenho dificuldade de chegar numa igreja e ser convidado para tocar ou para pregar ou para cantar ou qualquer coisa que eu, né? Para mim, isso é muito natural, porque eu passei a minha vida fazendo isso. Então, naturalmente, as pessoas vão me procurar para esse tipo de finalidade. Agora, desligar essa chave e se conectar à essência tem sido, para mim, uma libertação muito grande, assim. uma libertação dessa métrica de sucesso, essa métrica de produtividade que eu considero um ídolo, com certeza, e foi e é para mim um ídolo, eu tenho que lidar com isso também, seja no contexto eclesiástico ou até, poxa, será que, quantas pessoas será que ouvem uma ampulheta que eu faço aqui na Crentaços? Sabe? Essa ambição, cara, quanto será que eu influencio? Quantas pessoas escutam? Será que o que eu falo está fazendo sentido para essas pessoas? Será que eles estão concordando? Será que eu estou provocando reflexão? Isso pode ser positivo, eu sei que pode, mas também pode refletir um pensamento autocentrado, um pensamento egoísta, que pode até fazer bem para alguém, mas para mim faz mal, e me tira do centro, me desconecta do que é essencial para me conectar nessas abobrinhas, me desconecta de Deus e me conecta no ídolo. lembrei daquela frase do eu vi essa semana o padre Júlio Lancelotti citando o Darcy Ribeiro, daquela falando, ah, eu tentei educar as crianças, tentei proteger os índios, tentei fazer tudo, tudo deu errado, fracassei em tudo, mas eu odiaria estar do lado dos que venceram, sabe? não é exatamente essa frase, pesquisem a frase aí, vai ser muito boa, mas ele fala isso, eu testaria estar do lado dos vencedores, eu prefiro estar do lado desses que enxugam o gelo da tarefa em glória de ser obedientes. De ser ovelhas no meio de lobos. De ser ovelha no meio de lobo. Muito bem, eu acho que mais do que é, muito mais do que pedimos ou pensamos. Começar agradecendo o Jean Carlos, Jean, obrigado, cara, você é homem de Deus, inspiração aí pra mim, ouçam o ampulheta, não sei se mais gente ouve, mas eu sou um ouvinte assido, sempre dou meu feedback lá, sempre que eu lembro, tenho que reconhecer o pecado aí, nem sempre eu comento, mas eu sempre tô na audiência, então ouçam o telescópio também, mas o ampulheta, e fala aí da igreja presente, fala dos seus projetos aí pra que quem nos ouve te acompanhe. É muito bom saber quem é a pessoa que ouve o ampulheta, eu fico muito feliz. Pois bem, aqui na casa eu faço o ampulheta, um podcast mensal, curtinho, uma reflexão, se você ainda não ouviu, eu te convido pra seguir o exemplo do Hernani e ouvir também, aí teremos dois ouvintes, já vai ser um ganho. Tô brincando, gente, eu escuto também, eu escuto, não todos, mas eu escuto também. Sim. Tem bastante gente que escuta, porque de vez em quando vem alguém reclamar, então eu sei que tem gente que escuta. Piadas à parte, além da ampulheta, nós temos a igreja presente, igrejapresente.com, nas redes igreja presente, é um projeto de plantação de uma igreja que não visa ser grande, ela visa atender e ser fiel. Então o propósito é... Olha só, hein? Caramba, hein? Então nós, dessa forma, nós não temos estruturas, nós nos reunimos online, no Zoom. Antigamente usávamos o Google Meet, agora estamos usando o Zoom, então por causa dessa questão de utilizar o Zoom, a gente precisa que entre em contato conosco, quem quiser participar da reunião, para disparar o convite, mas, assim, se você entrar no Instagram, igrejapresente, e lá mandar um inbox, a gente dá toda a orientação. Mas, assim, é uma proposta de igreja que se reúne online, nós temos pessoas espalhadas aí pelo Brasil, são poucas pessoas em cada localidade, mas espalhadas por vários estados brasileiros, e que se edificam e se pastoreiam mutuamente, não existe essa ideia também de uma coisa pultocêntrica, uma coisa, um culto à personalidade, nem nada desse tipo, é uma proposta bem diferente, assim, que, enfim, desagrada muita gente, mas eu sinto que estou conseguindo me desintoxicar de algumas métricas que me seduziram por muito tempo, sabe? Boa. E está sendo uma experiência legal, a Igreja Presente completou um ano em julho, e temos, assim, sido muito felizes em ver o quanto as pessoas têm sido edificadas, nós, eu, minha esposa, minha filha, temos sido edificados em um processo que quebra um pouco dos paradigmas que a gente pensa liturgia, né? Também tem o Justo é Tecato, que é a minha banda, está há alguns meses aí sem lançamentos, mas tivemos poucos meses atrás aí um lançamento de um blues brasileiro, com a participação de Antônio Carlos Costa, foi um lançamento que nos deixou muito felizes, assim, o fato dele topar participar, dele gravar com a gente, ainda estamos trabalhando num álbum aí, mas bem devagar, como a gente falou aqui, com calma, com paciência, estamos trabalhando num álbum, e quando o álbum estiver pronto, a gente vai lançar ele, né? Que vai ser exatamente na data que ele estiver pronto. E seguimos nessa jornada aí de baixar um pouco a velocidade, a intensidade, e focar na fidelidade. Seja sempre bem-vinda, a casa é sua, em breve nos vemos aqui no Telescope novamente. Opa, valeu. Beijo, Deia, até a próxima. Beijos, até a próxima. Já estou no ritmo também da leveza, aqui é sono mesmo. Já começou a meditação, aí pra... Já comecei aqui a meditação, mas fazendo jus, em breve estou em férias, porque agora sim a gente tira férias com mais frequência, pra descansar mais. As coisas vão mudando, que eu desejo pra todo mundo, acho que é uma vida de mais equilíbrio, estamos precisando de mais equilíbrio. Acho que a gente já está, assim, acho que está muito claro que os extremos não são bons e pra nada, de nenhum tipo, de nada. Então, é isso, uma vida mais equilibrada a todos e todas. Beijo, Rodrigo, até mais. Um beijo, eu queria deixar um recado pastoral. Posso? O podcast é seu. Não, não é assim, não é assim, não faz isso. Mas eu acho que eu fiquei pensando, assim, né, que o Jean estava falando da igreja presente, veio na minha cabeça muita coisa, assim, e eu tenho pensado nesses dias também. E, como diriam os ditadores, né, pensar faz mal, né, então, a gente precisa pensar e quando a gente para pra pensar, eu fico pensando justamente nisso, que a gente tem se tornado e eu estou dentro do sistema e eu tento ser um vírus lá dentro, de alguma forma subverter algumas coisas, mas volta e meia a gente se assusta, né, com algumas coisas que a gente vai abrindo, vai descobrindo cada vez mais que o poço temporão, o fundo do poço temporão. E vem na minha cabeça isso, né, as pessoas estão ouvindo esse podcast que são, talvez, escravas de alguns ídolos desses que a gente falou e não sabem que são ídolos, não sabem que estão amarradas, presas, acorrentadas a esse sistema idólatra de produtividade, de fazer, de meritocracia, de fazer por merecer, fazer ou deixar de fazer algo para ganhar algo e ter que produzir, ter que dizer que está produzindo, ter que fazer parte para provar alguma coisa, tudo isso, todo esse sistema de produtividade são ídolos que colocaram na sua vida, que te acorrentaram e o papel do ídolo é te sugar, é drenar suas forças, é exaurir tudo que você tem de bom e não deixar nada, assim, deixar um corpo, uma pessoa sem alma. Jesus, ele é pródigo em falar que o seu problema é disso, ele fala se você ganhar o mundo, o que adianta se você perder a sua alma? E para mim, a fala mais poderosa de Jesus está em Mateus 11, 28, que ele diz assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas. Essa frase poderosa de Jesus rompe com orgulho porque eu sou humilde e manso, é isso que o Cristo está dizendo, eu sou o seu sábado, eu sou o seu shabat shalom, eu sou a paz que vocês precisam, então vocês não precisam se entregar a nenhum ídolo desse, vocês não precisam provar nada, vocês não precisam fazer nada para provar, vocês já são meus filhos amados, eu amo vocês do jeito que vocês são, vocês não precisam, não precisam, então você que está ouvindo hoje a gente aí, abandone os ídolos, quebre-os em nome de Jesus, não deixe que nenhum líder, chefe, te aprisione numa regra de produtividade, você não é o que você faz, você não é o que você faz, Jesus está dizendo para você agora nesse momento, abandone isso e descanse, relaxe, respire fundo, porque essa é a mensagem da igreja de Jesus, uma igreja de Jesus, ela traz esperança para a gente nesse tempo, porque ela traz descanso, ela traz entrega, descanso, e isso redime a gente de um mundo mal, de um mundo que só quer o que a gente pode produzir, não é sobre isso, é sobre quem você é, um filho amado, e isso não depende de nada, deixa que Deus diga para você quem você é, e ele vai dizer, e você vai ouvir a voz dele dizendo para você, agora meu filho, vem para mim, porque eu vou te aliviar, eu vou te dar descanso, eu vou aliviar a sua alma, porque é isso que importa, então é isso que eu queria dizer, uma boa noite, um beijo, tchau. Beijo, não vou nem fazer piada para não estragar esse momento, mas agradeço a você que nos ouve, ouça sempre, nos sigam nas redes sociais, arroba canal telescópio, sigam também a Crentaços, produções subversivas, arroba crentaços, mês que vem a gente se vê, telescópio, pés no chão, olhando para o alto, tchau. MAMÃE! É Deus, MAMÃE!